Música Nós estamos abrindo o terceiro e último bloco de hoje do nosso programa Aquela da Adriana e do Sr. Guido Tedesco Eles estão com muita satisfação recebendo convidados hoje aqui Para inaugurar mais uma unidade do grupo Agora é a Lalampe que tem loja exclusiva aqui na Baixada Santista Satisfação aí Adriana Nós já há algum tempo sabíamos dessa novidade Mas vocês pediram para que nós ficássemos em silêncio Hoje já podemos contar a todos É, a expectativa era de todos, dos profissionais, clientes Nossa, né? Mas eu acho que está sendo um sucesso, está todo mundo gostando E Sr. Guido, assim como a Cártel A Lalampe também quem procurou O grupo Tedesco Foi a Lalampe quem procurou a guia de iluminação Para realizar essa parceria Grandes empresas querendo se estabelecer em Santos E vindo através da empresa de vocês Com muita satisfação pela história construída, né Sr. Guido? É verdade A força do nome da Lalampe Associado à Dominique E associado à força do meu nome Aqui na Baixada Em Santos, em toda a Baixada Veio que eu sentisse que esse povo que está aqui hoje todo Esses amigos, esses arquitetos A demonstração que eles estão dando De carinho E de satisfação De... até de entusiasmo De... está me emocionando É Eu já estou sabendo Que a família Nós já anunciamos aqui várias vezes Que a família procura estar sempre nas principais feiras Nos principais mercados Onde estão despontando os principais designers Nesse segmento de iluminação E eu estou sabendo que vocês estão indo do leste europeu agora, né? Nicas do Pão, que é de lá, meio que desbravadora, né? Com uma das designers conceituosas em nível internacional E outros estão surgindo de lá, né? É Um dos diferenciais da Lalampe é esse, né? Não só o projeto que é muito focado na iluminação arquitetural Como também o diferencial nos designers Sim Então o pessoal do Nada Se Leva Que é a curadoria que faz essa pesquisa para a Lalampe O André e o Guilherme Eles não se concentram somente na grande referência que é a Itália Mas também buscam design e estão despontando em vários outros lugares do mundo, né? E a gente precisa acompanhar A gente precisa ir nessas outras feiras e saber tudo o que está acontecendo Adriana, me diga uma coisa Você sempre comenta conosco, né? A respeito dessa questão da valorização da peça assinada Da peça criada por um designer original, autêntica, exclusiva A gente sabe que é um caminho a ser desbravado, né? Essa consciência ainda é um pouco retraída no público brasileiro Mas está avançando, né? É, isso é uma questão de cultura, né? Isso é uma questão de informação, né? Porque a gente sabe o quanto alguém esteve ali pensando para que aquilo existisse Em tendência, em cores, formas, desenho, materiais, né? Não necessariamente você precisa comprar uma peça italiana, cara, porque é uma peça de design Você tem várias marcas nacionais, fabricação nacional, peças originais Que você pode adquirir sem problema nenhum Então não compre a cópia Sim Cumpre o original que você possa adquirir Que você alcance Que você alcance, é O Guilherme Leite Ribeiro e o André Passos Eles que são os designers, curadores da La Lamp, não é? São eles que escolhem, selecionam as linhas, as peças que chegam Para ficarem à disposição, montarem esses showrooms Como estão acontecendo aqui E fala um pouquinho sobre a linha atual, Grêmio Já vamos começar apresentando para o público santista O que é que a La Lamp vem oferecer com essa nova linha, essa nova coleção Ah, ela vem propor, assim, uma situação de bem-estar para casa Então, sempre trazer inovação, novidade para dentro de casa Como é que vocês fazem essa pesquisa, essa seleção Quais são os nomes que vocês acabam trazendo, não é? Para fazer parte da coleção Nicas do Punk tem sido um dos ícones, né? Das peças da La Lamp E fala um pouquinho mais sobre esse processo que vocês realizam Bom, não só no Brasil, nós procuramos designers todo ano Mas também no Salão de Milão E a Nica Zupanka é uma eslovena, aliás, linda Que é uma excelente designer E a gente trabalha com ela através da Vertigo Bird Que também é uma empresa que tem vários designers eslovenos Deve ser uma loucura para vocês, né? Selecionarem, estarem... Porque muitas vezes existe o talento do designer Mas talvez não tenha tanta identidade com a marca Com a proposta da coleção, né? Quanto tempo vocês levam para fazer isso? Como é que esse trabalho, ele é direto, integrado? É, não Na realidade a gente sempre procura respeitar a identidade da marca Então o produto acompanha essa identidade Tem que ter um certa cara Um aspecto, um visual E complementa... Que o profissional principalmente bata o olho e saiba aquela... Exatamente, exatamente A gente preza muito essa identidade É uma coisa custosa Um trabalho longo Mas a gente conseguiu, acho que, realizar E essa é uma amostra do que a gente tem feito esses últimos anos Diga uma coisa Além de Nikas Upan, o que outros novos nomes estão surgindo com força E que já fazem parte aí do portfólio da La Lampe? Nós trouxemos o Claudio Novaes com a luminária Nita Tem vários produtos que são do nosso estúdio Nada Se Leva também Nós trouxemos a Flávia Pagote Flávia Pagote, Camila Fix Tem um pessoal da Vertigo Bird Que é uma galera da Eslovênia Que é um mercado... Quer dizer, quem imaginava que tinha tantos designers bacanas Leste Europeu É, pô... Tantos designers bacanas Que estão criando coisas belas naquela região É impressionante Alessandra Friedman Ela que veio aqui prestigiar Diretora da La Lampe E a La Lampe que está em processo de expansão em nível nacional Satisfeita por estar abrindo aqui mais uma unidade na Baixada? Muito A gente tem namorado, seu Guido Para conseguir abrir essa loja há bastante tempo E agora é um sonho realizado, né? La Lampe em Santos E na verdade é uma parceria que já vende há algum tempo, não é? Vocês tinham já algumas peças na loja aqui do Iluminação E agora é uma loja exclusiva da La Lampe E a gente percebe que... Nesse ano de 2012, não é? Em que a La Lampe completa 25 anos De uns anos para cá está havendo cada vez mais uma valorização Do projeto iluminotécnico Também das peças decorativas de iluminação, não é? A La Lampe meio que conta um pouco a história desse avanço no Brasil, não é? É, a La Lampe quando começou Ela trabalhava com a iluminação técnica Que era uma coisa que não existia Era uma garotinha, não é? Eu, na verdade, ainda nem pensava nisso Mas porque toda a gente estava acostumado muito com aquela coisa do lustre No meio da loja, da casa, não é? E depois de um tempo que o pessoal começou a entender um pouco mais a iluminação Sim Para valorizar Outras peças até de decoração são valorizadas pela iluminação? Não, hoje com certeza já até virou uma coisa contrária As peças de iluminação viraram decoração E não são mais tão necessárias para só iluminar Alessandra, nós já comentamos que essa loja foi decorada Ela tem projeto assinado pelo Marcelo Rosenbaum Isso É um padrão da La Lampe? Como é que é essa parceria com o Marcelo? Não, o Marcelo é o nosso parceiro desde antes dele se formar Olha Ele conta que o primeiro produto de design que ele comprou na vida Foi uma iluminária da La Lampe Bacana quando tem essa identidade É Então, é uma história que há muito tempo que caminha junto E era natural para a gente chamá-lo para fazer esse projeto Principalmente, como a gente tem loja no Brasil inteiro Nós precisávamos de alguém que soubesse reproduzir a identidade brasileira Em qualquer região do Brasil Então, a gente vê que esse intercâmbio de você trazer peças De fora para cá ou produzir aqui no Brasil Também possibilita que pessoas de fora tenham interesse em desenhar para o Brasil E isso é muito rico porque faz com que a gente realmente Caminhe no sentido da internacionalização De botar o Brasil no patamar que ele merece Eu vou começar com a Carla Felipe aqui para que ela fale em nome de todos os profissionais Que hoje estão prestigiando a inauguração da La Lampe A Carla teve o privilégio de utilizar várias peças da La Lampe no seu livro E na Santos Oide Decor Antes da loja abrir, não é? E ali já foi uma fã-première de como a marca realmente é muito conceituada, né, Carla? Né? Foi um orgulho para mim Foi um espaço escolhido para ser um espaço La Lampe antes da loja A gente teve que aprender muita coisa A iluminação toda suave, um capricho E mesmo assim eles não deixaram eu saber como ia ser a loja Ah, é verdade É, então foi uma surpresa chegar aqui hoje Ver que linda que está Maravilhosa Um sucesso A cidade merece Tem uma coisa, Carla Você comentou bastante a respeito do teu espaço do living Proporcionar bem-estar Que a intenção do projeto era exatamente essa E a filosofia Eu conversei com os dois turadores O Guilherme e o André E eles diziam que a filosofia O conceito da La Lampe é exatamente esse Proporcionar bem-estar Trazer benefício para quem está ali naquele ambiente Seja ele empresarial, corporativo, residencial, enfim É, né? É um movimento mundial, Pedro Todas as empresas que estão antenadas Os arquitetos sabem disso É o sentimento Então, esse ano eu tive a felicidade de juntar todas as empresas Que estão com esse mesmo pensamento E a La Lampe veio somar Toda a questão do acrílico Do abajur O LED É tudo diferente Então, você sente que a preocupação o tempo inteiro Do design É o conforto E a gente vê isso claramente Quando a gente entra no espaço Já, Antônio Tedesco Nós já falamos algumas vezes, não é? Sobre a expectativa da inauguração De mais essa unidade do Grupo Tedesco Do Grupo Guido de Iluminação Enfim, chegou a hora La Lampe já está de portas abertas Festejando aí, celebrando Com a presidente da marca por aqui Com os curadores Muito prestigiado Que bom isso, né, Zé? É legal Você, como sempre, soube antes E eu peço segredo E você guarda, não sei como Eu arrisco muito, né? Mas tudo bem E é uma honra estar aqui Com todos os profissionais da bachada Inaugurando a La Lampe Estando aqui com o pessoal do Nada Se Leva Que faz a curadoria da La Lampe Com a Alessandra Friedman Que é a presidente da La Lampe A gente está muito contente Estar inaugurando esse novo espaço Agregando ao mercado cientista Tudo que a La Lampe apresenta Em termos de projeto De sensação E de produto Nós temos na nossa entrada aqui Um cherry da Nica Zupank Que é uma designer Totalmente fashion Hoje na Europa Uma mulher lindíssima Que desenha espetacularmente Então a gente trabalha Com essa sensação Do produto também E a gente olha pra La Lampe Se buscar o histórico Se buscar o currículo da empresa Nos 25 anos que ela completa Esse ano Foram prêmios Atrás de prêmios Top of Mind Em nível nacional De várias categorias Ligadas à iluminação, né, Zé? Sim, a La Lampe Revolucionou O modo de você Entender a iluminação Trabalhar com as sensações Que a iluminação Pode proporcionar Num ambiente Numa decoração E a La Lampe Foi a grande inovadora Disso há 25 anos atrás E hoje é um conceito Estabelecido, né, Zé Antônio? A população Já chegou à população Essa sensação Essa filosofia? Eu acredito que sim Esse conceito Vai para os profissionais Em primeiro momento Os profissionais Compram a ideia Vamos dizer assim E passam a passar isso Para o cliente Esse é o grande diferencial De um projeto Iluminotécnico Atendido por profissionais Especializados A forma de você Projetar a luz Em cima daquele Ponto de destaque Sim Então o mesmo objeto Ele pode ser iluminado Por três ou quatro Formas diferentes E cada vez Ele vai mostrar Uma coisa diferente Vai passar uma sensação Diferente Para quem está Do outro lado Observando E não tem nada To do I'm the party, baby I don't need nobody I'm the party I don't need nobody, baby I'm the party, baby I don't need nobody, baby I don't need nobody, baby I don't need nobody, baby